Eu creio que quando a gente nasce, vou fazer aqui uma breve ilustração. A gente recebe um livro, no qual, enquanto vivermos aqui nesta terra, nós vamos escrever, nós vamos compor a nossa história. Maria, durante os primeiros capítulos que representam os nossos primeiros anos de vida, vamos ser personagens ainda coadjuvantes, porque dependemos do pai, da mãe, de um responsável que durante esse período da nossa vida estará cuidando de nós. Mas vai chegar um tempo que a caneta vai ser repassada para as nossas mãos. Dali em diante, nós é quem vamos escrever a nossa história. Compor cada capítulo, deixaremos de ser o coadjuvante para ser o personagem principal. E quem de nós, nesse escrever da vida, não quer compor uma história linda, maravilhosa? Todos nós, e lá na frente, queremos ter aquele final feliz e dizer que tudo deu certo. Esse livro será escrito até o final da nossa vida. E nós que cremos em Deus, que cremos na vida eterna, quando escrevermos a última palavrinha e ali colocarmos o ponto final, aí a nossa história, terrena e limitada neste mundo, continuará para toda a eternidade com Deus. Na sua glória, aquela que esperamos e pela qual tanto lutamos. Como estamos caminhando, estamos buscando esse país celeste, enfrentamos então uma grande guerra, uma grande batalha. O nosso livro está sendo escrito nessa disputa, nessa luta, no meio de um campo de batalha, mesmo assim. Não está escrito nele só momentos difíceis, complicados, de provações, de lutas e de angústias. Também há capítulos onde é retratada a paz, a beleza da nossa vida, os momentos de tranquilidade, os momentos de conquistas. Nesse livro, conta essa história de que nós estamos lutando e pelejando, buscando um prêmio. Isso tem um preço? Não é fácil. Mas a nossa vida é permeada também de grandes e bons momentos, porque Deus sabe que nessa batalha, a gente não suporta guerrear 24 horas por dia. Por isso Ele nos prepara aqueles momentos gostosos em família, que a gente deve aproveitar ao máximo, os nossos momentos com os amigos, os nossos passeios. Ele nos ajuda a realizar os nossos sonhos, a idealizar melhor os nossos projetos, também nos ajuda a concretizar cada um deles. Ele ouve as nossas orações. Ele sabe quando estamos em dificuldades e nos ajuda. E no meio de se escrever, de se escrever a nossa história, tem ali lindos testemunhos, lindas passagens. E tudo isso vai nos motivando e inspirando a seguir na escrita, a seguir na composição. Sempre inspirados pelo Espírito Santo. E eu quero dizer para você, que anda meio aí, querendo desistir da sua história. Eu quero te pedir, não desista da sua história. Não é porque você perdeu uma luta, duas lutas, que você perdeu a guerra inteira. sempre haverá uma oportunidade para o recomeço. E quem sabe não é agora, através dessa mensagem, quem saiba eu não consigo estar te colocando aí no coração, uma esperança, inspirado aqui por Deus, para te falar e te passar essa mensagem. Volte lá atrás, onde você caiu, e daquele ponto, recomece, recomece com uma oração. Ô Senhor, foi aqui que eu caí. Foi aqui que eu escutei milhões de vozes nos meus ouvidos, falando para eu desistir, falando para eu não continuar. Pois é, meu amigo, é hoje, nesse mesmo ponto, que a voz de Deus está chegando ao seu coração. Levante-se, siga em frente, ouça apenas a voz de Deus, siga as pisadas do Mestre Jesus, volte a andar nessa luz que você conhece, pela qual você tanto andou. um dia, um dia, por um motivo ou outro, você se distanciou, as trevas cobriram a sua vida, e desse momento em diante, você começou a tropeçar em pedras, até que você caiu, e está aí, e está aí até hoje. Duvidando do amor de Deus, duvidando que o Senhor está na sua vida, tira essas dúvidas, tira esses pensamentos da sua mente, esse sentimento do seu coração, porque Deus te ama, e Ele quer te ajudar a escrever novamente a sua história, Ele quer pegar na sua mão por um tempo, até que você seja capaz de andar sozinho de novo, sozinho entre aspas, porque Ele sempre estará nos acompanhando, mas Ele quer nos ver independentes, sabendo o que estamos querendo da nossa vida. Não desista dos seus sonhos, não desista dessa linda história, não desista desse livro, não desista dessa caminhada, só porque alguém disse que você não tem condições, ou talvez até alguém não tenha dito nada, mas por um comportamento, você se sente desprezado, você se sente mais inútil do que o normal, você deixou essas coisas entrarem no seu coração, invadirem o seio da sua alma, mas hoje, se você permitir, Deus com as suas mãos, Ele tira com raiz e tudo, esse câncer que foi colocado dentro de você, te coloca em liberdade, e te diz agora, você se tornará novamente um grande escritor, a sua história não terminou, o ponto final não chegou, por mais que os capítulos escritos até aqui, tenham sido do jeito que você não queria, e tem te trazido um momento de muita tribulação, de hoje em diante, a paz do Senhor pode te tomar, essa paz, pode voltar a te dar inspirações, muito grandes, e você com alegria, vai retomar a sua caminhada, vai retomar, o ponto ideal, para o recomeço da sua história, e vai dar tudo certo no final, nessa história, a gente convive com porta fechada, a gente convive com crítica, com o desemprego, com o aperto financeiro, com dificuldades em família, com o abandono de pessoas, que diziam que eram nossos amigos, nossas amigas e nos deixaram, nessa nossa história, nesse escrever o livro da nossa vida, a gente convive com situações complicadas, onde por algum momento, pela nossa fraqueza, pela nossa limitação, passa sim pela nossa cabeça, que nós não vamos dar conta, que nós não vamos conseguir, mas é nessa hora, que tem que ter sabedoria, que tem que ter paciência e calma, e em oração, buscar de Deus um caminho, nunca se imagine sozinho, nunca se considere sozinho, anjos te acompanham, o Senhor te acompanha, olha, ainda dá tempo, a sua história será maravilhosa, o livro ainda está com você, nunca ninguém te roubará esse livro, ele está sob a sua posse, abra-o, leia até aqui o que você escreveu, mesmo que seja duro, porque como dissemos, talvez os capítulos não sejam, o que você realmente queria, mas é por ali, que você vai tirar uma lição, uma experiência, e vai começar a escrever letras douradas, nesse livro, e ninguém jamais apagará, e para você, que até agora a sua história, tem sido bonita, continue assim, lutas virão, tempestades virão, dificuldades virão, mas até agora você venceu, até agora Deus te sustentou, e se você crer, isso será até o final, essa é a mensagem que eu quis passar para você, eu estou escrevendo a minha história, tenho tido as minhas dificuldades, tenho tido aqueles momentos complicadíssimos, e agora Senhor, o que eu escrevo, mas é cada passo, dado com coragem, e ousadia, que vai te trazer, a luz, e ali você, vai escrever o que é certo, vai escrever o que é correto, profetiza para a tua história, um final feliz, e isso, estará selado, automaticamente, lá nos céus, por Deus, Deus ama, o homem ousado, Deus ama, a mulher ousada, Deus ama, aquele escritor, que imagina coisas grandes, para a sua vida, e tem coragem, de continuar fazendo, de continuar lutando, de continuar batalhando, de continuar tentando, porque aquele que persiste, aquele que persevera, o resultado não pode ser outro, é vitória no final, é o nome de Deus engrandecido, é o nome de Deus glorificado, porque Ele, ajuda, quem persiste, Ele ajuda, quem deposita nele, a sua confiança, faça isso, não jogue a caneta fora, não rasgue o seu livro, escreva, com otimismo e fé, a sua história, não desista dela, ainda dá tempo, de você ser feliz, na verdade, talvez você não saiba, mas você já é feliz, porque você tem, o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, como o seu pastor, e nessa história, Ele não deixará, nada te faltar, Deus seja louvado, Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto